Abençoa, Deus, terra e graça Talvez você quisesse dar um tempo Abandonando o que Deus tem pra você Talvez sofreram o preconceito Do próprio irmão do lado que não soube te entender Talvez feriram o teu sentimento Te iluminaram até enfraquecer Mas o passado não importa no momento Porque teu Deus hoje vai te surpreender Olha esse passe abrindo agora em tua frente Deus vai te resultar de uma forma diferente Deixa a dúvida ajudar e possa acreditar Quando ele faz Cumpre porque é promessa Quando ele escolhe honra, faz vencer na terra A ordem já foi bada, chega de chorar Quem te humilhou, vai ter que te honrar Agora pensa, essa aposta pode se acertar E hoje é diante, é só glorificar E Deus vai se apresentar E Deus vai se apresentar de um modo tão tremendo Aqui neste lugar Você crê? Talvez feriram o teu sentimento Te iluminaram até enfraquecer Mas o passado não importa não Porque teu Deus hoje vai te surpreender Olha esse passe abrindo agora em tua frente Deus vai te exaltar de uma forma diferente Deixa a dúvida ajudar e possa acreditar Quando ele fala com o que é promessa Quando ele escolhe honra, faz vencer na terra A ordem já foi bada, chega de chorar Quem te humilhou, vai ter que te honrar Agora pensa, essa aposta pode se acertar De hoje em diante, é só glorificar E Deus vai se apresentar de um modo tão tremendo Aqui neste lugar Quando ele fala com o que é promessa Quando ele escolhe honra, faz vencer na terra A ordem já foi bada, chega de chorar Quem te humilhou, vai ter que te honrar Quando ele fala com o que é promessa Quando ele escolhe honra, faz vencer na terra A ordem já foi bada, chega de chorar Quem te humilhou, vai ter que te honrar Apesar esse aposta pode se acertar Pode se acertar E Deus vai se apresentar de um modo tão tremendo Aqui neste lugar Deus vai se apresentar Aqui neste lugar Apesar esse aposta pode se acertar 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 Apesar esse aposta pode se acertar